Quase um milhão de pessoas cumprem pena no Brasil, que possuem um sistema carcerário com a capacidade física de abrigar metade dessa população. A superlotação é abordada no livro Um Destino em Processo, lançado na Assembleia Legislativa. A obra foi escrita por Eduard Miller-Pickler, especialista em direito processual e penal. Ele também fala sobre a reintegração dos presos à sociedade. Não tem uma preparação técnica para que depois esse detento, pós cumprimento de pena, venha, através de um labor, ter uma dignidade. E, inclusive, não mais reencinda no tipo penal que fez com que ele adentrasse no sistema.